Falando sério, você se lembrou que hoje é o final do prazo do Ismael, né? Bia volta pra casa amanhã. Pela carinha dela, o jeitinho dela, eu vou saber se por acaso o Ismael entrou com alguma coisa lá na ação do divórcio. Eu tenho falado com a Bia por telefone. Posso te garantir, até agora ela não sabe de nada. Tá, mas de qualquer maneira você se prepara, porque nós vamos ter problemas. Quando a Bia souber do nosso casamento, ela não vai aceitar. Ah, tô preparada. Vai ser uma luta, mas acontece que a gente tá lutando pelo amor da Bia. O Ismael tá ficando com ela só por vingança. Pois é, o Ismael, é disso que eu tenho medo, entende? Você conhece a figura, ele joga pesado. Não sei o que tá acontecendo em Tatiá, realmente não sei. Mas tenho certeza que a cabecinha da minha filha tá a mil por hora. Estela, não se preocupe. O pai pode estar querendo fazer a cabeça dela. Mas o coração dela é quem vai fazer a você. Ele não tinha bebido nada, dona Josefa. Ah, meu filho, meu filho, o desespero não leva a nada. Você tem que ter calma nessa hora. Não, mas eu ia decidir. Eu tenho que me afastar da Lisa. Deixá-la seguir a vida dela. É? Eu não aceito. Eu vivo aprontando, Lisa, armando confusão. Que futuro que eu posso te dar? Quem sabe da minha vida sou eu. Sou maior de idade e vacinada. E eu não reclamo de nada porque eu tenho certeza que isso vai passar. Deixar você eu não vou deixar. Tá vendo, filho? Quando a gente ama é assim. Mas não é justo. Eu, quando eu penso que eu tô me afundando aos poucos, que eu não tenho domínio sobre as minhas ações, quer dizer, ela vai ter futuro comigo? Filho, não pensa no futuro, não. Filho, não pensa no futuro, pensa no presente. Você tá fazendo um tratamento muito sério. Tem que ter paciência. Tratamento não tá dando em nada. Você sabe disso, nem as rezas. Eu não acho. Você vai ficar bom logo, logo. Ai, meu Deus, meu Deus. O que que eu fiz pra merecer a Lisa? Hum, bobo. Eu vou banheir o minuto. Ô, mãe. Vem, filho. O que é isso aí que você me deu pra beber? Chá preto, filho. Eu dei um calmante pra ele. Dona Josefa. A gente tem que fazer alguma coisa pra... Pra... Afastar o Alexandre, né? Agora você acredita, né, Lisa? Depois que eu vi na reunião aquela mulher falar com a voz do Alexandre, fica difícil não acreditar, não. A senhora já tratou, assim, algum caso de obsessão? Já, eu já participei. E graças a Deus foi resolvido. O espírito foi doutrinado. Agora demora um tempo, sabe, Lisa? Ah, o que que eu posso fazer pra ajudar o Theo? Rezar. Rezar muito. Procurar se informar sobre o assunto. E acima de tudo, Lisa, não abandona meu filho não, tá? Não se preocupa, não. Não vou abandonar ele. Nunca, nunca, nunca. Você mudou o estilo, né? Agora tá regressando. Você mudou com a gente. Totalmente. Depois eu conto a gente. Depois eu conto. Tchau, vai. Oi, filha. Que roupa é essa, menina? Tchau. Que bonita. Parece uma mulher de 40 anos. Olha só quem que vem vindo lá. Ô, dona Sininha. Ô, seu Tiberio. Ô, Estela. Que bom ver vocês. Eu quero que vocês sejam os primeiros a saber. Ah, o divórcio saiu. Saiu, dona Sininha, saiu. Eu cheguei e tinha um recado do doutor Queiroz pra mim. Parece que o Ismael não recorreu mesmo. A partir de agora vocês estão olhando para uma mulher livre. Que bom, né? Agora você vai poder casar com o doutor Alberto? Eu vou ser a madrinha. Claro. O seu Tiberio é meu madrinho, hein? Bom, como eu já contei pra você, o seu Tiberio continua apaixonado pela dama misteriosa. Ah, o que é isso? Dama misteriosa o quê? Não sabe o que inventar. Como não sabe? O senhor é que é covarde, não tem peito pra enfrentar, pra confessar. Você, João, me dá licença, mas eu tenho muito o que fazer hoje. A gente conversa depois. Tchau. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? É, obrigado. Tá vendo, Sininha, essa nossa conversa, essa sua cobrança aí já tá tão desgastada, coitada, até a Estela ficou constrangida. Amor, tinha me envio, Dudu, não cará essa estrada, essa serra de moto, caramba. Ah, você tá pensando no que eu te falei? Dito os pais, já é do meio que vem, né? Eu vou dar o perfume pro Eiffelio. Ele é meu papai chorado, babando, pelas marcas, perfume é perfeito, cara. Tá, acho que eu vou dar uma pasta nova pra ele. Aquela que ele tem, já deu o que tinha que dar. Quer arrachar comigo? Eu vou dar o perfume. Legal. Tato? Boa tarde, Arthur. Fez boa viagem? Fez boa, obrigado. Ô, Cazu. Vem. É, nós temos uma notícia pra dar pra vocês. É, a gente resolveu se casar. Ah, que legal, Glória. Parabéns. Parabéns, Cazu. Mas a Glória é muito feliz, hein? Sim, sim, sim. E você, Dudu? Não vai falar nada? Não vai me dar um abraço? Se você gosta dele mais que de mim, vai fundo. Menino Dudu, assim, Gó, fica triste. Ela gosta muito de você. Por isso, ela convenceu o Cazu a morar aqui com vocês. Morar aqui? Com a gente? É verdade? Eu queria um perfume masculino, bem sensual. É pro meu pai. Já entendi. Esse aqui que você precisa. Aprovado. Me envia dois. Pode pagar, tá? Peraí, mas pra quê dois? Ah, meu pai e um pra mim. Eu também vou precisar, né? Vai precisar. Ai, deixa eu te abraçar mais. Essas férias custaram passar longe de você. Você podia ter ido conosco, Estelinha. Nós três formamos uma linda família. Engano seu, Ismael. Nós não temos mais nada a ver um com o outro. O nosso divórcio já saiu. Estamos livres. Você sabia disso, pai? Não. Você escondeu isso do meu pai? Mas você fez uma armadilha pra ele? Que ideia, Beatriz. Seu pai recebeu as intimações, ele só não foi às audiências porque não quis. Não, eu não recebi nada. Eu não recebi nada, nada, nada. Você recebeu sim, Ismael. Consta a sua assinatura. Ué. Meu Deus. Será que a Regina me deu pra assinar no meio de outros papéis e eu não percebi? Ah, então essa mulherzinha escondeu isso de você? Beatriz, a Regina pode ser tudo na vida, mas burra ela não é. Seu pai sabia. Sabia o tempo todo. Eu mesma fiz questão de avisar. Você só não pensou que eu fosse levar isso adiante, não é, Ismael? Pois é, acabou. Nós estamos livres um do outro. Quer dizer, então, que você vai se casar com o doutor Alberto? Exatamente. Olha, se você se casar com esse cara, eu vou morar com meu pai. Que beleza, hein, minhazinha? Conseguiu se livrar de uma vez da mamãezinha? Agora não tem mais ninguém pra pegar no pezinho. Nada como a liberdade. Dona do próprio nariz. Mais ou menos. Porque esse aí, Regina, mete demais o nariz onde não é chamado. Ai, querido. Legal? Tato, vem brindar com a gente. A liberdade da Bia. Liberdade? É. Liberdade por quê? Eu saí de casa, Tato. Agora estou morando com meu pai. Isso aí, Ismael. Você tanto fez que conseguiu ganhar a parada, né? Parabéns. Eu devia ter deixado a Diná viajar sozinho. Mas você não podia ir, Otávio. Você não pode interromper seu tratamento. É importante levar até o final sem interrupções. Senão volta tudo a estaca zero. Incrível a comunicação entre a Diná e a Estela. Eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessa. É telepatia pura. Uma impressionante afinidade assim entre duas pessoas. É muito raro, né, Roberto? Tem que ser um elo muito forte entre as duas pra explicar isso. Mas... Otávio, eu estou muito preocupado com a dona Guilmar. Ela está com um pós-operatório muito difícil. Conforme a noite que ela passar, eu acho que vou ter que chamar uma ambulância aqui amanhã. Não dá para voltar de helicóptero? Não, porque ela está com muita variação de pressão. Eu acho que é um risco muito grande. Eu não quero arriscar. Roberto, pelo amor de Deus, fala a verdade para mim. A minha mãe está correndo perigo de vida? Não, não, Andresa. Ninguém pode afirmar uma coisa dessas. É o que houve, sim, uma ligeira modificação no quadro clínico da sua mãe. Isso houve. Por acaso, alguém pode me dizer se a dona Guilmar teve alguma emoção mais forte de ontem para hoje? Alguma coisa assim? Ai, meu Deus. Ah, a Andresa contou para ela que se separou do Raul. Mas veja, Andresa, o resultado que uma coisa dessas estava... Meu Deus do céu. Você não devia ter feito isso? Eu não fiz por mal. Pelo amor de Deus, eu sei que não foi por mal, mas tem que ter cuidado com alguma coisa dessas. Ó, Senhor dos Passos, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo, 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 tudo. É a Bia que vai embora com o pai, larga a Estela. É, 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 é... Ah, meu Deus do céu, é o outro cada vez mais doido. É a Guilmar que não sara. Tudo bem, mano. Ah, meu Deus do céu, tudo ao mesmo tempo. Fica calma, tudo vai entrar nos eixos. Com o tempo, tudo. Com licença, eu vim trazer a lista de compras com as coisas que estão faltando na fazenda. Ô, Atoy, vem comigo até na cozinha. Vamos conversar. Com licença. Não estou gostando nada deste entra e sai. Por que não, mano? Esse peão aí foi o primeiro namorado da Andresa. Ah, e a senhora está preocupada porque o Raul está longe, a Andresa está chateada, se sentindo traída, é isso? Você entendeu onde eu estou querendo chegar. É, entendi e até concordo. Eu acho que, de certa forma, o risco existe, sim. Ah, meu Deus do céu, se o Raul sabe de uma coisa dessas, eu não quero, eu não quero nem pensar, mas nem pensar. O que é isso? Tom, eu paro com isso, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, para com isso, Tom. Que ano é esse? Que cidade é essa? Parece... Século XVIII. É uma propriedade no campo. Não é uma cidade. Qual é o seu nome de família? É Jordan. E o que é que você está vendo ao seu redor? No centro do gramado, uma mesa bem arrumada. Mais afastadas, algumas damas conversam alegres. Elas... 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 Estão rindo. E ela... Bem-vindo na minha direção. Ela quem? Andresa, hoje me telefonou. Que bom, que bom. Eu sabia que vocês dois iam se acertar. Alguém quer suco? Não, obrigado. Eu quero um golinho. Acho que não vai me acertar com ela, não. Ela queria me dar um recado, dona Guilhemartes, que ela quer falar comigo. Tenha paciência, Raul. A dona Guilhemartes está melhor. Vai lá, vai com calma. Vai ouvir o que ela tem para te dizer, anda. É isso mesmo. Com a dona Guilhemartes tudo bem. O teu problema agora é com a Andresa. Enquanto ela continuar agarrada na saia da mãe de Nessa, essa história não vai a lugar algum. Nada como um dia após o outro. Olha para mim. Primeiro minha vida estava um inferno com o Theo. Agora eu estou tão feliz com o Otávio. Eu, gente, nem acredito. Ai, me separei do Ismael. Puxa. E vou casar com um homem que eu amo. Apesar de eu estar pagando um preço um pouco alto por isso. Estela, pelo amor de Deus, você não pode se lamentar. Mais cedo ou mais tarde, a Bia vai voltar para você. Tomara. Se é para a gente abrir um concurso de desgraça aqui, eu já saio na frente, já saio com vantagem. Não. Vamos analisar a situação. Da noite para o dia, eu perdi uma amiga. Porque eu adorava a Dona Guiomar. Depois eu fui enganado por uma vigarista. Banquei o trouxa. E para culminar, estraguei meu casamento com a Andresa. Ou seja, aí acabou. Otávio. Quem é ela? É a Diana. Ela é filha de um duque. E o que ela representa para você? Tudo. Nós nos amamos. Muito. Amanhã é o grande dia. Ela vai ser minha. Os convidados dos países vizinhos estão chegando para as bodas. O que foi que aconteceu de importante entre vocês nessa vida? O Conde Alessandro... ...deferiu em nossas vidas. Quem é o Conde Alessandro? Ele é um enteado da mãe de Diana. Na juventude, ele se apaixonou loucamente por ela. O pai... O pai mandou para longe. Mandou para o Oriente. Otávio. Você está bem? Você quer continuar? O que foi que aconteceu depois? Ele voltou. E me desafiou por um duelo. Posada pela Moura, quem foi essa casada. Como vocês speakeram pensem sobre Mc tiny girdos na Disney? Pode usar Mauro na CD Como vocês estão faced com a bebida de Mango favêta com o roguho. Eles desculparam a fer tasks€. Pon upon a um duque. Todos osarjos não movem, pode cresse todos osietet. E claro que assisto. Gat podemos terreno com um desejo com o troca. Abertura 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 Arghh Jesus Tchau, tchau. 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 Dona Tina, eu fiz um chá de maçã que a senhora gosta. Come pelo menos um sonho. A senhora tá sem comer nada. Sonho. Sonho. Meu sonho acabou. Eu quero o Otávio. Ele não podia ter feito isso comigo. Eu quero ficar sozinha! Obrigada, Sônia. Dá licença. Eu não posso. Eu não posso voltar pra fazenda e deixar ela sozinha. Nesse estado eu não posso. Meu amor, ela tem que curtir a dor da perna até o fundo e isso ninguém pode fazer por ela. Se eu chegar na fazenda sem a Diná, mamãe vai ficar desconfiada, Alberto. Tá, tá. Então você diz pra dona Maroca que a Diná ficou... Por que o Otávio não tá bem? Tomara que a mamãe ainda não saiba de nada. Tomara. Diná, você tem certeza que você quer ficar sozinha mesmo aqui hoje? Eu preciso, Alberto. Perto. Perto da mamãe eu não posso nem chorar. Eu não me conformo! Você já ouvido? A gente tava fazendo tudo direitinho, Alberto. Ele não tava nem mais sentindo dor. Eu ia ficar bom. A gente ia conseguir vencer a doença, Alberto. Ele não tava sentindo dor, ele não tava sentindo mais nada. Morrer num acidente! Isso é uma estupidez! Isso é horrível! Eu não me conformo! Eu não aceito! Eu vou dizer uma coisa... Eu vou dizer uma coisa que talvez você nem esteja preparada pra ouvir. Se não, o Otávio sabia que ia morrer. Tudo aquilo que ele fez... Ele fez por amor a você. Ele te falou isso. Falou. Falou e falou mais. Ele falou que era tão bom ser amado por você. Que ele já tava pronto pra fazer a viagem. Que ele não podia pedir mais nada da vida. Que ele já tinha tudo que ele queria. Porque ele tinha... Ele tinha conquistado o seu amor. Alberto. Ele não podia ter feito isso comigo. Me ajuda. Me ajuda. Eu quero ir lá. Ficar com ele. Aqui. Alberto. Alberto. Alberto, me ajuda. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Dina! ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL